Ricardo, você estava falando no início sobre a questão da odd, cara, que você queria citar mais na frente, né? Como é que você enxerga a odd? Qual a importância que você dá para a odd em uma partida? Então, como é que é isso? Cara, a odd é, sem dúvida, o dado mais rico, a variável mais rica que existe nas apostas esportivas. Não é à toa que ela também é a informação mais cara. Eu, como sou trader, eu preciso das odds para fazer meus métodos. E eu preciso das odds de todas as variações que ela tem. Então, para mim, para eu saber só a odd inicial do jogo, ela é apenas uma referência. Mas não é a odd, eu não trabalho com precificação, né? O Panther trabalha muito com precificação. Eu, precificação, para mim, não significa nada. Eu trabalho com variação de odds. Então, eu preciso das odds. Eu compro odds. É extremamente cara, mas muito cara, assim. Eu já gastei só com odd, só com odd, assim, cara, perto de uns 150 mil reais em comprar odd. Por que que odd é muito cara? É bem simples até a gente entender. A odd, ela é o inverso da probabilidade. Dentro da odd, se você pegar uma odd 2, por exemplo, pega 100 e divide por 2, vai dar 50. Sim. Ou 1 dividido por 2. Ela vai te dar a probabilidade. Então, a odd representa uma probabilidade. Vamos numa escadinha. Como é que eu... Se a odd representa a probabilidade, como é que eu chego em uma probabilidade? Para chegar em uma probabilidade, eu preciso aplicar, ter aplicado antes algo que a gente chama de modelo preditivo. O que é um modelo preditivo? É uma análise absurda de dados. Então, eu tenho que ter os dados na mão. Para que eu tenha dados, eu preciso que alguém tenha lançado esses dados. Então, tem os scouts que estão em campo lançando informações. Então, olha a riqueza que está dentro da odd. Eu tenho milhares de pessoas treinadas, que são os scouts. Quem não sabe o que são scouts? Todos os jogos, galera, que você vê a odd se movimentando, você tem pessoas que ficam dentro do campo. Algumas não estão dentro do campo, estão vendo o jogo sem delay. Mas estão lançando tudo o que está acontecendo. Onde a bola está, de onde foi o chute no gol e de forma padronizada. Não é que cada um lança o que quer. Existe um treinamento e um padrão. Esses caras são treinados para fazer isso. Então, eles são pessoas especializadas lançando informação, lendo o jogo para você. Elas estão vendo o jogo, lendo o jogo e traduzindo o que elas estão vendo no jogo nos números. Mandam isso para um banco de dados. As casas de apostas analisam esses dados em tempo real do que está acontecendo. aplicam o modelo preditivo, que são profissionais, são engenheiros de dados, cientistas de dados extremamente especializados, com modelos treinados, com processos de machine learning, de aprendizagem de máquina de verdade. Não é as páginas que você vê por aí de... O meu modelo aplica machine learning. Aplica machine learning o caralho. A maioria que você vê, o cara nem sabe o que é machine learning. É outra coisa. Então, os caras aplicam um modelo de verdade de aprendizagem de máquina, que o modelo vai aprendendo com aquele time, com aquele grupo, na verdade, de times. E o final disso tudo é a odd. Ou seja, dentro de uma odd, tem toda a análise que a gente precisa. E é aí que eu tenho umas coisas que são contra-intuitivas. Vamos lá. Quando você fala para o cara. Vamos analisar a média de gols do Flamengo, que vai jogar com o Palmeiras. Vamos analisar a quantidade de vitórias, de derrotas, isso tudo. E aí a gente vai e analisa. A pergunta que eu faço para a galera aí no chat, o pessoal interagindo no chat aí. Vocês acham que a casa de apostas já não analisou essa porra toda? Com certeza. E colocou na odd? Se você ficar analisando as mesmas coisas óbvias, as casas já analisaram e já colocaram um juice ali no meio. Então você tem que ter, dentro dos seus modelos, coisas diferentes das casas. Esta é uma maneira, se você for trabalhar com a precificação. Eu, no meu caso, eu faço uma coisa que a bolsa esportiva não tem o que fazer contra mim. Não tem, porque como eu não trabalho com preço, eu trabalho com movimentação e assimetria, eu estou no jogo que as casas, pela odd inicial, esperavam o jogo aqui, nessa linha. Só que no meio do jogo você tem variação. Daqui a pouco o jogo está nessa linha, está aqui nessa linha, está aqui, está aqui. E as casas não conseguem pegar uma odd e subir para 2,70, porque o jogo mudou e depois cair para 1,30. Não tem como ela fazer isso. Ela tem um nível que ela pode variar. Eu trabalho com essas variações. Então, a odd, quando você aprende a olhar para a odd, você consegue fazer algumas coisas. Primeiro, ler o jogo só através da odd. Você está sem imagem do jogo. Se você olhar para a odd, dou match odds. O Netuno fez uma pergunta esses dias no Instagram dele, eu respondi embaixo, zoando. Ele perguntou qual era o comportamento do jogo, alguma coisa. Ele deu a odd do time da casa no minuto e depois deu a odd no outro minuto. Eu falei, se você me der a odd do time da casa, do empate, do under 2,5, do BTTS, eu digo até a corda cueca que o jogador estava usando. Porque se eu sei a odd do time da casa, a do empate, a do visitante, a odd de referência inicial, a odd do under 2,5, eu tenho a expectativa de gol do time. Eu tenho o BTTS, eu sei se o mercado espera gol das duas equipes ou não. Então, se eu ver a variação, como que essas odds estão variando, se a odd está subindo, é porque a probabilidade daquilo acontecer está diminuindo. Se ela está caindo, é porque a probabilidade está aumentando. Então, tem gente no campo vendo o jogo, lançando as informações, as casas estão analisando isso e as casas estão alterando as odds. Então, só olhando para a odd, eu consigo ler o jogo de forma padronizada. Então, a odd é o dado mais rico que existe, eu não posso negligenciar a odd jamais, jamais.